Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia pra você. Que bom estar de volta depois de férias merecidas, né? Eu tô aqui juntinho pra trazer todas as informações do campo pra você e também oportunidades. Olha só o que a gente preparou no AgroRecord de hoje. Em Goiás, a colheita do milho safrinha começa com preocupação para os agricultores. Falta espaço para armazenar o produto. Vamos mostrar como está a produção de abacaxi em Jaraguá. Trabalho duro no campo para garantir uma fruta de boa qualidade na mesa. Você vai ver o exemplo de um produtor que encarou o desafio de cultivar cacau no cerrado, gente. E ainda, claro, como todo domingo a gente tem aquela receitinha. Dessa vez tem comida da roça deliciosa, acompanhada do talento do jovem, que tem a música sertaneja no sangue. É o João Lucas Freitas. Não peça, não peça pra que eu te esqueça, pois tudo no mundo me lembra você. Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava. Ai, que delícia, Jani Mãe. Eu tenho certeza. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente. O abacaxi é uma fruta muito versátil. Dá pra fazer suco, sobremesa e até pratos salgados. Sem contar que a fruta, gente, é uma delícia. Mas para garantir um abacaxi de boa qualidade, o trabalho é duro na lavoura. O Gabriel Almeida foi até uma fazenda em Jaraguá e mostra como é a produção dessa fruta maravilhosa. Seja pro doce, pro suco, pro tiragosto, o abacaxi está presente em todos os lugares. Em todos os lugares mesmo. No mercado, na frutaria ou até na banca, às margens da rodovia. A fruta está entre as dez mais consumidas do Brasil. A nossa equipe veio até Jaraguá, cidade a 120 quilômetros de Goiânia, para entender como é o processo de produção do abacaxi. O Itamar produz a fruta há 31 anos junto com a família. Segundo ele, esse ano a produção foi melhor que a do ano passado. O tempo ajudou. Mas essa vida de abacaxizeiro não é fácil não, menino. A gente vem sofrendo uns quatro anos para cá, o custo subiu muito, né? Muito alto o custo. Mas esse ano, graças a Deus, deu uma abaixada no custo e o preço está até bom. Para produzir o abacaxi, um sistema de irrigação é montado. Mas a chuva, quando vem, ajuda. Se você plantar hoje, você tem que ter água para molhar. Se você plantar um terreno que não tem água para molhar, hoje na região nossa você praticamente não produz, né? Também esse abacaxi aqui foi molhado duas vezes e graças a Deus choveu semana passada, né? Então depende da água. Então um do fator principal é a água. Depois de plantar, irrigar e adubar, a fruta precisa ser envolvida com um jornal para não queimar no sol. Aqui em Jaraguá só são produzidos o abacaxi do tipo pérola. Ele demora em torno de 18 meses para ficar pronto e ser colhido. Cada pé produz apenas uma fruta. Mas depois da colheita ficam as mudas. Essas mudas vão ser retiradas daqui 90 dias e plantadas em um outro terreno. Essa muda aqui, nós tiramos o abacaxi hoje, tá vendo? Então quer dizer, daqui 90 dias ela já vai estar formada, né? Olha essa aqui para você ver, ó. Essa aqui já está quase no ponto, ó. Olha a diferença das duas, tá vendo? Então essa aqui, ó, é um abacaxi que abortou ali, ó. Uma fruta que saiu esses dias atrás. Então ela já está no ponto, ela já tem raiz, ó. Então essa aqui vai esperar uns 90 dias mais ou menos para ela formar. Aí a gente tira essa muda aqui e leva para um outro terreno. Porque não é o ideal você tirar e plantar no mesmo terreno. Aí você tira essa muda, leva para um outro terreno, espera esse terreno aqui descansar pelo menos um ano. Aí você pode voltar a plantar aqui. Quando está no ponto, a fruta é colhida. O trabalho é manual. Os caminhões são carregados e daqui vão para várias regiões, inclusive para outros estados. Vende para Brasília, né? Goiânia, São Paulo. Eu mesmo tenho uma parceria com Brasília ali, com o Galico do Abacaxi. Minha produção praticamente vai toda para ele. Mas ainda tem uns meninos que carregam aqui as caminhonetinhas. Então o consumo mesmo é Brasília, Goiânia e São Paulo. São mais de 150 mil abacaxis produzidos nas lavouras de Jaraguá. Além de abastecer vários mercados, a fruta também é bastante consumida na cidade. A senhora gosta de abacaxi ou não? Muito, gosto muito. Faço muita coisa lá em casa com abacaxi. Faço sobremesa, suco. Adoro abacaxi fazer no churrasco, né? Muito. Demais da conta. Gosto de abacaxi e prefiro mais aquele ácido. Que aí eu como com salzinho e tudo mais e é maravilhoso. Nesse mercado, a fruta já está quase acabando. Tem até pouco, mas daqui a um pouquinho vai estar cheio aqui, lotado. Uma promoção muito boa. É só colocar e logo vai embora. É só colocar e vender. Ai, gente, abacaxi é uma delícia. Eu adoro particularmente. É o que o Gabriel falou. Dá para usar como doce, dá para usar com carne, aquela geleia de abacaxi. Você comer, por exemplo, com suína e até mesmo um carneirinho que a gente adora. Já mostramos aqui como é a produção em Goiás. Então, tudo combina. E quando a gente sabe que tem um investimento no campo para produzir a melhor fruta, aí tem coisa melhor, né, gente? A agricultura familiar também se destacando aqui no nosso estado. Começa na próxima terça-feira, dia 27, o vazio sanitário da soja aqui em Goiás, que vai até o dia 24 de setembro. Esse é um período em que não pode ter planta viva de soja em nenhuma lavoura. A medida é uma forma de prevenir casos de ferrugem asiática no campo. Também representa economia, atividade agrícola e benefícios para o meio ambiente. Veja os detalhes com o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Cacheta Ramos. Essa medida visa prevenir o fungo que causa a ferrugem asiática. Uma medida que diminui a incidência da doença, trazendo benefícios no manejo da soja, diminuindo o uso de defensivos agrícolas e uma série de benefícios para a cultura no estado de Goiás. Os produtores rurais já fazem esse vazio sanitário e aqui nós reforçamos com eles para que observem esse período. O governo de Goiás antecipou desde 2022 o calendário do vazio sanitário a pedido da cadeia produtiva, para que os produtores rurais tivessem um melhor aproveitamento da janela de plantio. Gente, quem não respeitar o vazio sanitário paga a multa, viu? O valor é de R$ 250,00 por hectare, onde for constatada a presença da planta de soja no período. Então, muita atenção aos agricultores. Você sabe o que é uma fazenda vertical? É uma alternativa de cultivo que troca o campo por salas com ambientes totalmente controlados, com o uso de recursos da tecnologia. Ficou curioso? Vamos ver na reportagem da Larissa Batista. Com certeza você está acostumada a ver verduras e legumes nas prateleiras do mercado, em feiras ou então sendo produzidos nas hortas, lá no campo. Mas olha, o futuro já chegou na agricultura. Novos estudos mostram que é possível ter o cultivo de hortaliças assim, em fazendas verticais. Você conhece? É o cultivo de plantas, geralmente alimentícias, em ambientes em que todas as variáveis, todos os fatores ambientais são controlados, inclusive a iluminação. A iluminação é artificial, é feita com luminárias LED, não tem perigo de sombreamento, então é possível fazer a verticalização. O cultivo é feito em camadas sucessivas. Esse experimento é desenvolvido aqui na Embraa Portaliças há três anos. De lá para cá, os pesquisadores conseguiram encontrar o equilíbrio perfeito para que esses três tipos de alface crescessem com a mesma qualidade das que são cultivadas na roça. Nessas bandejas, o cultivo é hidropônico, ou seja, as plantas crescem fora do solo, sem adubo ou agrotóxicos. A solução hidropônica contém todos os nutrientes minerais que a planta precisa, nas quantidades que ela realmente precisa. O que a gente pode garantir é que esse ambiente de cultivo é 100% controlado. Aqui, a luminosidade é garantida 24 horas por dia, a temperatura é mantida ali na casa dos 25 graus e, claro, há uma preocupação com os nutrientes. Por isso, essas alfaces recebem uma irrigação a cada 15 minutos. Os pesquisadores conseguiram identificar ainda que neste tipo de produção, a colheita das folhosas é mais precoce. A notícia foi vista com bons olhos, já que em produções abertas no campo, um alface só é colhido entre 40 a 60 dias após o plantio. Na fazenda vertical, a colheita é antecipada em até 10 dias. A planta não se estressa. Isso aqui é como se fosse um spa para a planta, um ambiente perfeito, talvez até o paraíso. Então, nós conseguimos eliminar aquelas variáveis que vão atrasar o cultivo, que vão atrapalhar, que vão estressar as plantas. O objetivo desse ciclo vertical, segundo o pesquisador, é principalmente diminuir problemas na produção, como, por exemplo, as sazonalidades. No caso das hortaliças, os períodos de chuvas são ruins, assim como o frio intenso. Neste esquema de produção da fazenda vertical, os fatores externos são eliminados. Não há pragas e nem insetos. Fatores que podem eliminar futuros riscos de desabastecimento de alimentos aqui no Brasil. Nós já temos um sistema de produção de hortaliças folhosas como um todo. E aí nós testamos aqui, além de alface, rúcula, cebolinha, alho poró, coentro, salsa. E agora nós estamos em uma nova fase, partindo para hortaliças de fruto. Então, nós já fizemos testes promissores com tomate e pimentão. E já estamos finalizando o sistema de produção de morango em ambiente controlado e vertical. Mas também não vá pensando que o cultivo nesses andares é fácil. O investimento ainda é alto, mas pode gerar reduções significativas em gastos com insumos, além de ser um processo ecologicamente correto. Uma fazenda vertical ainda é um investimento relativamente alto. Por outro lado, nós temos uma economia muito grande de recursos naturais. Todo o sistema hidropônico é um sistema recirculante aqui. Ou seja, a solução nutritiva, que é a água com os nutrientes minerais que a planta precisa, ela é reaproveitada inúmeras vezes. Então, nós temos uma economia de água muito grande, chegando a próxima 95% em relação ao mesmo cultivo em campo aberto. E uma economia de fertilizantes, ou seja, de nutrientes, que pode chegar até 75%, variando aí de 60% a 75%. Então, há uma economia muito grande. Embora ainda haja um gasto relativamente alto com eletricidade. Como no caso do Brasil, a matriz energética é renovável, né? Geralmente a nossa energia é hidrelétrica, o impacto ambiental é muito menor. E agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E hoje nós vamos a Palmeiras de Goiás. Conhecer a história do senhor Pedro e da família dele. Eles ganham dinheiro com a venda de humus, de minhocas e derivados. O negócio alavancou muito com o curso de minhocultura do Senar Goiás. A plantação de bananas com muito mais frutas nos cachos, no mandiocal, com raízes bem maiores, além de flores desabrochando com frequência nos vasos. São resultados nítidos da aplicação de humus de minhoca, tudo produzido na Organo Capivari, a propriedade do seu Pedro no município de Palmeiras de Goiás. É lá que ele tem o minhocário, de onde sai toda a produção de adubos orgânicos, inclusive líquido. Tudo começou por acaso. As minhocas surgiram com o hobby, para pescaria, que eu gosto mais de pesca. E aí a gente viu um leque, fizemos uma pesquisa de mercado e vimos que minhoca era vantajosa. Inicialmente as minhocas eram para a venda, como iscas de pescaria. Mas hoje elas são criadas para a produção do humus, adubo orgânico desenvolvido por meio do esterco do animal. Aí através de certos amigos, pediu o humus, pediu o substrato, nós desenvolvemos o humus da minhoca. Coemos, embalemos e começamos a comercializar. Aí a partir do tempo nós resolvemos fazer o substrato com humus, porque o substrato é só para planta, mas não tem adubo nenhum. Nós desenvolvemos o substrato com humus. Através do substrato com humus, nós entremos no mercado, porque ninguém tem substrato com humus. A estrutura do negócio, desde a venda de minhocas aos derivados, veio a partir do curso de minhocultura do Senar Goiás. E depois, com orientações da assistência técnica e gerencial. Ambos oferecidos de graça por intermédio do Sindicato Rural de Palmeiras de Goiás. Mais de 40 produtos utilizando-se o humus de minhoca. Pesta aqui na propriedade, viu que dá um resultado bom e leva para o comércio local. Robson, filho do Sr. Pedro, é o responsável pelas vendas em mais de 20 cidades do Estado. Ele espera crescer ainda mais neste ano. O objetivo nosso é crescer em torno de 30% este ano. O ano passado nós crescermos 21,3%, este ano quer crescer mais 30%. O que nós temos hoje, aqui, foi através do cenário que nós conseguimos. Com muita luta, mais o cenário dando todo apoio para nós. Mas qualquer dúvida, nós procuramos o cenário para tirar as dúvidas. E tem, como se diz, o pé e a mão nossa e a cabeça. Porque se não fosse o cenário, nós não tínhamos nada. Porque se não fosse o cenário, nós tínhamos feito o curso de minhocultura, nós não tínhamos nada que nós tínhamos aqui hoje. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, não vai sair daí. Fica juntinho da gente nessa manhã de domingo. Você que acompanha a gente também pelo YouTube, um beijo grande. Deixe seu comentário ali, que a gente adora ler tudinho. Daqui a pouco vamos falar que o Léo Chaves, que era da dupla Vitor e Léo, vem a Goiânia ministrar uma palestra para lideranças do setor agropecuário. E ainda, o desafio de produzir cacau no Planalto Central. Já, já! Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo, agradecendo a sua companhia. Olha, cultivar cacau aqui no Centro-Oeste é um negócio bem desafiador. Para começar, a fruta precisa de um clima quente e úmido. Nossa região tem um longo período seco. Você vai conhecer agora uma família que decidiu encarar esse desafio. Há três anos, José investiu na plantação de cacau na área rural da Ponte Alta Norte, no Gama. Já são 300 pés com mais de oito variedades, num terreno de meio hectare. O cultivo do cacau aqui no Distrito Federal é bem desafiador, porque a fruta precisa de um clima quente e úmido. Aqui é seco, além do mais, o nosso solo é ácido e pouco fértil, né, José? O que o senhor precisou fazer aqui na propriedade para se adaptar? A primeira coisa que nós fizemos foi justamente um análise de solo, para verificar essas condições da acidez e as condições de fertilidade. E aí fizemos a correção da acidez, correção da fertilidade, e foi aí que nós começamos a trazer as variedades da Bahia, do Pará, para ver quais as que melhor se adaptariam aqui na nossa região. Como aqui é seco e a cultura é de um clima úmido e quente, então você tem que compensar isso aí. E uma forma de compensar foi com a irrigação. E agora nós estamos testando também a irrigação por aspeção, além da irrigação por gotejamento, a irrigação por aspeção, para ver se a gente controla um pouquinho a questão da umidade. porque a partir de agora, nós estamos entrando no período seco, então a planta tem sentido bastante, sabe, a questão da umidade, que aqui pode chegar a questão de até 13% durante o ano. E aí é uma forma da gente evitar que essa umidade afete muito a planta, porque ela vai cair todas as folhas e não vai produzir o suficiente. Quando a gente chega aqui no inverno, nós não temos, nós vamos ter calor, mas durante o dia, a noite vai ser fria. E aí fica nessa variação, essa amplitude térmica também, que nós estamos observando como é que o cacau vai se comportar, nessas variações de temperatura, de umidade. Esse é o desafio. Geralmente, conhecer cacau em função das viagens que a gente fazia para a Bahia, essas coisas. Nós começamos a trazer algumas mudas, nós trouxemos algumas mudas, e aí começamos, se nós pretendíamos cultivar cacau aqui no déficit, nós tínhamos que conhecer a planta. E fomos atrás das informações, conseguimos as informações e conseguimos trazer algumas variedades. Como o José ainda está fazendo testes para melhorar a qualidade do seu cacau, a produção da propriedade fica somente para o consumo próprio e para pequenas vendas em feiras da região, onde os consumidores recebem a fruta in natura. Mas, a partir do cultivo em casa, surgiu a ideia de agregar valor ao cacau. A Marlene, esposa do José, se interessou pelo beneficiamento, que é a parte mais gostosa que vira chocolate, né Marlene? Com certeza. Essas amêndoas você recebe do sul da Bahia, já selecionadas? Sim, é um cacau que eu consigo rastrear, um cacau de qualidade. Ela já chega seca para mim, uma amêndoa que já vem seca, com todo um controle. Chegou até mim, eu seleciono, tá? Então, eu preciso das melhores amêndoas, elas já vêm, mas, ainda assim, eu faço toda a seleção retirando qualquer amêndoa que tenha quebrada, né? Que tenha vindo quebrada no processo de transporte. Essa amêndoa, quase sempre, elas têm um tamanho uniforme, o que caracteriza uma amêndoa de qualidade, tá? É uma amêndoa com zero mofo, então, isso caracteriza um cacau realmente de qualidade para se produzir um chocolate de qualidade. Então, ela chega para mim, eu faço a seleção, faço uma nova seleção e daí acho um perfil de torra para esse cacau, de acordo com o que ele me traz, de maneira a evidenciar o que o cacau já tem de bom. Talvez você não saiba, mas tanto a casca quanto a polpa do cacau tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, ou seja, ajuda no combate ao envelhecimento. Do cacau se aproveita tudo, inclusive as cascas, né? Servem para adubo, as cascas do fruto, né? As cascas da amêndoa para o chá de cacau. Que tipo de chocolate você produz? Então, nós temos aqui, para todos os gostos, eu tenho 70%, que é um chocolate mais intenso. Toda a produção é feita sem nenhuma adição de conservante, então é todo natural, então a gente mantém a mesma qualidade que se inicia lá nas fazendas, né? Até aqui, no cultivo. Então a gente mantém a qualidade até a produção. Inclusive, eu estou até com água na boca, posso experimentar? Com certeza, ninguém é melhor. Então, para poder degustar e me dar o seu feedback para ver se... Oh, maravilha! Melhor parte, gente, eu já estava esperando por esse momento. Ai, meu Deus, que delícia! O cheiro está sensacional. Surpresa. Os meninos vão querer experimentar também, com certeza. E para você aí de casa, que quer experimentar, está aí com água na boca também. Recomendo. Tudo que é do cacau é muito gostoso, né, gente? Principalmente nosso queridinho chocolate. E agora pega o papel, a caneta, o celular, anota aí, porque vem oportunidades para você se colocar no mercado do agronegócio. Tem curso em Caldas Novas, é curso sobre o uso da biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos. Esse curso vai acontecer no dia 29 de junho ao dia 1º de julho. Informações no Sindicato Rural de Caldas Novas. O telefone está aí na sua tela. Tem mais oportunidade. Curso de Beneficiamento de Sementes em Formosa, região do entorno. Esse curso acontece no dia 29 de junho ao dia 1º de julho. Informações também no Sindicato Rural de Formosa. Telefone na sua tela. Calma que tem mais oportunidade. Tem curso à distância. Boas práticas na fabricação de produtos de carnes embutidas. Cargo horário desse curso é de 20 horas. Informações e matrículas pelo site ead.senargo.org.br. Olha, gente, informações sobre outros cursos. É só você entrar lá no site, sistemafaeg.com.br barra senar. Lá tem um monte de oportunidades totalmente de graça para você. Vai lá e agarra uma. E agora tem aquela hora que eu adoro, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. O nosso telespectador Zedequias Cordeiro compartilhou um vídeo de uma bela parreira que ele cultiva em casa. Vamos ver aí. Olha só o vídeo que ele mandou para a gente. O Zedequias quer saber qual adubo é bom para fazer com que a parreira produza mais. É um fruto bem bonito e bem abundante. Olha aí, ele manda o vídeo para a gente. Olha, meu amigo, a gente foi atrás de uma resposta para você, claro, porque esse aqui é o nosso papel. Quem vai trazer orientação é engenheiro agrônomo Saulo Brooks. Vamos ver o que o Saulo fala para a gente. Respondendo aí a pergunta a respeito da cultura da uva, qual seria o melhor adubo, qual seria o melhor fertilizante para atender essa cultura? Primeiro, a gente deve entender que não só a uva, mas todas as plantas precisam de pelo menos 18 elementos nutricionais para completar todo o seu ciclo, com boas produtividades e qualidade, além da água e gás carbono. Então, direcionando para a melhor qualidade de fruto, para ter um cacho mais vistoso, uma planta mais vigorosa, está diretamente relacionado com o potássio da cultura. Então, a nossa telespectadora deve procurar fontes nutricionais que são ricas em potássio. Temos várias disponíveis no mercado, tanto químicas quanto naturais. E a melhor recomendação para não ter um impacto ambiental e correr o rígido e queimar a planta seriam os remineralizadores, que é a base de um pó de rocha, como a gente pode olhar aqui na jazida ao fundo, que esses produtos são produzidos, voltar para uma agricultura mais limpa, sustentável e produtiva. Saulo, obrigada pela sua resposta. E, meu amigo, faz aí, manda o feedback para a gente depois da sua mensagem, vê se deu realmente frutos. A gente vai ficar aqui na torcida. E você também, se tem qualquer dúvida ou quer só participar aqui do AgroRecord, manda sua mensagem para a gente. O telefone está aí na sua tela, lembrando que a gente faz o Agro para você. A sua participação para a gente é tão fundamental e maravilhosa, viu? A gente espera a sua participação aqui. Já anota o telefone e salva aí na agenda do celular. Esse foi o quadro Agro Responde. Goiânia reuniu lideranças do Agro em um dos maiores congressos do Centro-Oeste. E sabe quem foi um dos palestrantes? Pois é, está vendo ele aqui na telinha, né? Ele mesmo, o cantor Léo Chaves, que fazia dupla com o irmão Vitor. Mas que agora, além de cantar, continua cantando e muito, ele também roda o Brasil inteiro para formar líderes no agronegócio. Além dos sucessos consagrados, quando fazia parte da dupla com o Vitor, Léo Chaves segue com outros sucessos na carreira solo, desde 2019. Na atualidade, os palcos também são dominados por Léo como palestrante. Tem muitas experiências para dividir com as pessoas e muitas óticas também, né? Eu falo que a educação ideal também é aquela que educa. Você conhece um pai extremamente preparado, com vários diplomas e cursos, que muitas vezes não vai obter sucesso na educação com os filhos. E você conhece um outro matuto lá do campo, lá do seu Zé da casinha, que não fez curso nenhum, mas que moldou o filho ali com muita verdade e com muita dedicação e tem sucesso na vida como pai, né? É uma apresentação que, além de falar de comunicação, liderança, reinvenção, depois do fim da dupla com o irmão, marca pessoal. Ele fica também junto da plateia. Aqui em Goiânia, a palestra do Léo foi para um público que ele já tem vínculo. Milhares de pessoas vieram em busca de informação, descontração, num dos maiores congressos de lideranças do agro do Centro-Oeste. E também não faltou música. Se eu não cantar, eu saio daqui vaiado, né? Simples assim. O Congresso de Líderes do Agro foi organizado pelo sistema FAEG-SENAR. A programação contou com várias palestras, mas a ideia é que cada um dos participantes multiplique os conhecimentos, principalmente para os pequenos produtores. Eles sendo preparados, eles recebendo o conteúdo dessa integração toda e desse conhecimento todo que é repassado a eles, o impacto lá na base é muito maior. Que além da força que eles chegam, além da motivação que eles chegam com todo esse conhecimento, sem dúvida nenhuma, a gente consegue multiplicar isso por números inimagináveis, talvez por 10, 20, 30 vezes. Então é importante eventos como esse, para que a gente possa estar alinhando as ações, discutindo novas estratégias de atuação e, claro, mantendo o setor em pujância e em grande produção. A palestra show de Léo Chaves foi escolhida para encerrar o evento não por acaso. A raiz é agro. Eu me conecto muito bem com eles porque eu vim desse lugar, desde novinho eu fui criado nesse ambiente, fui criado indo no curral irritar as vacas que o peão estava tirando leite, que eu gostava de irritar e subir na cerca, as vacas com bezerro novo, coisa de criança, mas aí pegava a canequinha para tomar o leite, pescava traíra no barranco, chupava laranja no pé, jabuticaba. Então são coisas ali que fazem parte da vida do campo, é o cachorro, é o cavalo e tudo isso para mim é muito rico. A simplicidade é essencial, é muito para mim valioso. É a palestra que une tudo, né gente? Além de ele capacitar o pessoal para o mercado do agro, também canta e canta muito, né? O Léo é maravilhoso. E olha só essa notícia que repercutiu a semana inteira, tenho certeza que você viu, a gente vai voltar a falar dessa notícia aqui porque é um orgulho para a gente, uma vaca goiana bate o próprio recorde e é a mais cara do mundo. Sabe quanto custa essa mimosa? A bagatela de 21 milhões de reais. É uma vaca Nelore que é considerada a mais cara e é nossa, é daqui da nossa terra, é a Viantina 19 Fivimara Móveis. Olha só, complicado o nome, né? Mas como que ela é linda. É de Nova Iguaçu, no norte de Goiás e foi eleita pela segunda vez consecutiva mais valorizada do mundo. Só para você ter uma ideia, o gado, esse gado aí, essa vaca, teve um terço vendido por quase 7 milhões de reais num leilão lá em São Paulo. Com esse valor de mercado, a projeção para o preço final desse animal é de 21 milhões de reais. E olha, gente, para a formação de um animal de excelência como esse que você está vendo aí, né? A Viantina 19 é preciso investimento em melhoramento genético e bons acasalamentos. E também o trabalho no trato e o manejo com ela, muito bonita. E os especialistas ficam falando de como que é essa projeção dela inteira. Ela é perfeita, harmonizada naturalmente. Que orgulho que a mais cara do mundo é nossa, é Goianda. Gente, mais um intervalinho. Daqui a pouco você vai aprender como fazer um acompanhamento delicioso, torresminho caprichado, e o talento para acompanhar essa receita maravilhosa é dele, desse jovem aí que tem o sertanejo no sangue. Voltamos com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Daqui a pouco tem aquela receitinha que você adora. Os produtores de milho já começaram a colheita da safrinha e estão preocupados, gente. Reclamam que o preço do grão não cobre nem o custo do plantio. Como a situação da soja é parecida, os armazéns já estão lotados. E uma alternativa pode ser estocar a colheita em silobolsas, que também já está em falta no mercado. As espigas de milho já estão secas, quase no ponto de colheita. O trabalho por aqui, nessa fazenda que fica a 20 quilômetros de Rio Verde, no sudoeste do estado, deve começar no fim do mês de junho. O produtor plantou 650 hectares, a mesma área do ano passado. A expectativa é de uma boa safra. Só Goiás deve colher mais de 11 milhões de toneladas do grão. Mas o que está tirando o sossego dos produtores de todo o Brasil é a baixa do preço do milho no mercado. Já que o preço da soja também não está lá nessas coisas, não. E a consequência disso pode chegar lá nos armazéns. E quando começar a colheita aqui, muitos produtores vão preferir estocar o grão ao invés de comercializar. As situações adversas acontecem, mas desse jeito não. Porque se é um ano que vai ter produção, vai ter uma produção, poderíamos dizer, normal, onde daria para obter lucro. Mas devido ao mercado, mesmo produzindo, já não vamos conseguir fechar os custos. Então, essa é uma situação normal de acontecer por adversidades climáticas. Por preço, eu acho que seria a pior safrinha que eu já vi. Ele já comercializou parte da produção por R$ 57,00. Diferente do ano passado, que foi R$ 70,00. Mas pela primeira vez, vai precisar estocar o restante em silo bolsas, que são feitas de lonas de polietileno. Uma forma de armazenagem mais barata, mas mesmo assim vai gastar. Porque só a máquina, que é usada para encher o bag, custa em média R$ 70 mil. Hoje estamos pensando em adquirir uma máquina para guardar na bolsa, para ver como resolve lá na frente. Mas nós também não temos a máquina, nunca passamos por situação tão complicada, onde o preço não cobre nenhum custo. Então, vamos tentar essa alternativa. Por enquanto, é o que estamos pensando. Para a gente ter uma ideia, a demanda pelo silo bolsa nessa cooperativa em Rio Verde aumentou cerca de 30% esse ano. As que estão aqui no estoque já vão para entrega. Cada lona com 60 metros de comprimento custa em torno de R$ 3 mil, depende da marca. E tem capacidade para armazenar até 3 mil sacas de milho. O gerente conta que a procura está maior, até porque não tinha o costume de armazenar o grão por esse sistema. A explicação é que esse ano a produtividade deve ser maior. Chega nessa época agora, a entrega das bolsas vai ficando difícil. E se chegar um período que as bolsas vão chegar depois da colheita, não tem sentido. A procura está grande, mas estamos conseguindo entregar. A gente fez uma programação com a fábrica e estamos conseguindo atender nossos cooperados a tempo. E não para por aí não. A procura por essas máquinas embutidoras e extratoras, que são necessárias para trabalhar com as bolsas, aumentou ainda mais. Diante de tudo isso, o produtor quer saber qual o cenário para os próximos meses. O Brasil vai colher uma safra bastante considerável. São mais de 180 milhões de toneladas, contando toda a produção de milho. Primeira e segunda safra. Nesse contexto, com uma grande oferta, os preços tendem para baixo. Devemos considerar também que a safra americana, que é o principal concorrente brasileiro pelo milho, também vai ter uma safra muito boa. Até o momento, as condições climáticas são favoráveis. Podemos ter preços melhores somente quando a gente passar toda essa pressão de colheita e principalmente quando o Brasil conseguir exportar o que ele está planejado, em torno de 50 milhões de toneladas. E tem boa notícia para quem está colhendo. Olha só, vamos dar uma olhada no mercado agropecuário. A cotação do milho teve alta na semana em Silvânia. A saca de 60 quilos está sendo cotada a R$ 41,66. Em Rio Verde, a R$ 42,66. A variação da semana é de alta aqui em Goiás, de 6,1%. Vamos agora à cotação da soja. Vamos dar uma olhadinha então da saca de 60 quilos. Em Anápolis está sendo cotada a R$ 113,66. Em Catalão, R$ 116,66. A variação da semana também positiva, 1,66%. Chegou a hora da gente olhar a cotação do boi gordo. Vamos lá então. O preço médio da rouba à vista está sendo negociado em Goiânia a R$ 208,75. Em Porangatu, a R$ 195,00. A variação da semana também é positiva, gente. 1,6%. A gente que veio de algumas semanas com esses três índices, essas três cotações bem negativas. Agora a gente está vendo aí o mercado voltando aos poucos. Vamos torcer para se equilibrar e, claro, não gerar prejuízo para os produtores. Hoje o almoço de domingo aqui no Agro Record é com Torresmin Moda Sertaneja. Não tem coisa melhor que isso, né? A música fica por conta do João Lucas Freitas, que traz a paixão pelo sertanejo no DNA. Ele é sobrinho da dupla André e Andrade, também das irmãs Freitas. Freitas que, aliás, é o sobrenome do João Lucas. Vamos, então, acompanhar essa reportagem deliciosa, gente, que quem ainda não ama o Torres Vínio, quem vai mostrar para a gente é o Marcelo Vidal. Meu bem, não deixe seu passarinho Livremente, sozinho, porque Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder Aê, coisa boa! Modão clássico da música sertaneja, André e Andrade, que, enfim, gravaram essa música e tantas outras. Eu estou aqui com o João Lucas Freitas, que é sobrinho de quem? André e Andrade André e Andrade Estou chorando com a falta do meu rei Brinho também das irmãs Freitas Isso aí Eu sou uma borboleta dirigida pelo vento E agora, então, nessa terceira geração, João Lucas. Como é que é essa influência, essa responsabilidade, assim, de continuar Levando a música, né? Através da família Cara, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque aonde eu chego, que eu carrego o nome da família e falo de quem eu sou sobrinho Com quem meu pai já trabalhou, que meu pai também é um cara bastante fluente na música O pai é o divino, né? Isso Então, acaba que quando a gente chega nos lugares e a gente acaba falando O pessoal já espera algo bom Então, eu sempre tento dar o meu melhor Sempre me entrego, independente da quantidade de pessoas, independente de onde eu esteja cantando Eu sempre me entrego, de verdade, pra dar o meu melhor Pra, pelo menos, tentar chegar ao que o pessoal espera de mim Agora, a Janete, que é boa, porque levou um agudo aí que eu vou te falar, hein? Que que é isso? Obrigado, obrigado demais Bom, vamos então fazer uma sua agora Aquela que você faz nos shows, que o pessoal gosta, que pede sempre Qual que é? Cara, eu tenho uma música aqui que chama Até o chinelo tem par Eu até brinco com os meus amigos e falo que eu acho que eu sou o saci Até o chinelo tem par E nós não tem Tô aqui passando frio E você também Tá faltando o que aí Pra você me chamar de meu bem A música tá boa, o papo tá bom, mas eu tô sentindo um cheirinho daqui Acho que eu vou ali na cozinha dar uma conferida Tem coisa boa saindo ali? Tem, viu, cara? Vou fazer o seguinte, vou deixar vocês trabalhando aqui Canta mais uma, uma moda boa Eu vou lá e volto daqui a pouco, combinado? Combinado Show de bola Vamos lá então, curtindo mais um pouquinho de João Lucas Freitas Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida Uma pausa lá nas músicas pra gente dar uma conferida aqui na cozinha Porque eu cheguei aqui pelo cheiro, viu Já tá cheirando Tá, tá uma delícia já Essa aqui é a Enilda É a mãe do João João Lucas, sim João Lucas Que tá arrebentando aqui com a gente Oxe, com fé em Deus Canta bem, hein Canta E a mamãe fica toda orgulhosa Ah, mas você vê, né Mãe é bicho besta Vai aos shows de vez em quando? Não perco um É mesmo? Sigo ele assim, ó Em todos Não é porque é meu filho não Mas canta muito Tá faltando o que aí Pra você me chamar de meu bem Canta muito E eu tô sabendo que a senhora é boa na cozinha, né Ô, eu tento fazer o melhor Ó, inclusive Dá uma olhada aqui, ó Posso mexer um pouquinho? Ó, tem quadro Olha esse torresmo que tá sendo preparado aqui E além do torresmo, Enilda O que a gente vai fazer mais aqui hoje? Um arroz carreteiro Uma manhoquinha Um feijãozinho que tá ali Mas vai ficar uma delícia A ceijão Aqui tá o quê? A mandioca A mandioca Isso Inclusive, a gente tá mostrando agora Os ingredientes que são utilizados pra fazer esse prato de hoje Que é o arroz, claro, né Vai sair um arroz carreteiro A carne A mandioca O torresmo Tem também abóbora Quiabo Cebola Alho Ovo E além de tempero A vontade, né A gosto Tem a mussarela também Mussarela daquele toque no arroz carreteiro No arroz carreteiro O ovinho por cima Eu gosto de quê? Fica preenchado O negócio com muito queijo Vai ficar com muito queijo Pra fritar o torresmo O que que foi feito aqui? Só colocou ele A própria gordura do torresmo vai soltando Isso Aí a hora que ele estiver bem tostadinho Tira ele Leva Tira Leva no congelador Deixa ele um pouquinho Depois volta e frita novamente Tem esse segredo Ele fica bem crocante Sim Pra ele ficar bem crocante Vamos ouvir mais uma moda? Vamos, vamos curtir A senhora gosta Vamos, lógico Acho que a principal fã do João Lucas É a mãe, né? Número um Isso Tá em todos os shows Todos Não perco um Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão Nunca mais Hoje, como é que seu pai tá na sua carreira? Tá incentivando, tá firme? Ou ele ainda quer que você não canta? Mas segura aí, porque eu quero ouvir isso da boca dele Seguinte, me diz uma coisa Ele contou a história de quando pediu violão Que você tava meio desacreditado com música Não queria mexer com música mais E não queria que ele cantasse naquela época Hoje, ouvindo ele cantar Como é que tá a sua participação na carreira? Olha, hoje a gente fala A gente fala dentro de uma realidade de mercado O João Lucas, ele tem uma estrela dele Ele tem uma estrela que ele deve brilhar Ele deve trilhar ela com o tempo Ninguém se faz uma história da noite pro dia Só que, graças a Deus O João tá tendo uma oportunidade hoje Que poucos artistas no Brasil têm Porque ele vem de berço De música Desde os avós Desde os tios Então assim E hoje assim Pra mim te falar a verdade O João é uma das boas referências Que nós temos nessa nova safra de músicos Agora é o seguinte Tô sabendo Tô sabendo não Já fui lá Já conferi um pouquinho de perto Sua esposa tá preparando ali Uma comida pra lá Especial Ela é boa na cozinha? Rapaz, eu acho que ela me enganou pela barriga Porque depois vocês mostram ali Eu era magrinho quando ela me conheceu Olha o que que eu virei Maravilha então Ó, vou fazer o seguinte Vou deixar o João cantando mais um pouquinho Vou lá Dar uma conferida na cozinha Ver se já tá ficando pronto Mostrar pra você Como é que tá preparando tudo E vamos curtir mais uma moda então Pode ser, João? Vamos lá Sueno, lloro, sinto Que vive a Jún la esperança Esta noite Debo arrancar esta página De mi vida O papo tá bom A moda tá boa Mas Tá na hora, né? Tá na hora Vamos almoçar, gente? Vamos comer aqui Pra saborear Essa delícia Eu acho, né? Que tá uma delícia Então Vamos almoçar, gente? Bom apetite pra todos vocês E esse arroz carreteiro? O que que é isso? Nossa, você viu? Posso me servir? Claro Segura aí Porque enquanto eu vou comer Você vai trabalhar Combinado? Fechou Então bate aí Vamos ouvir mais uma E enquanto isso Saborear essa delícia aqui Depois eu te libero Pra almoçar também Fechou Vai lá Vamos lá Vamos ouvir mais uma Você é minha luz Estrada Meu caminho Sei você Não sei andar Sozinho Sou tão dependente De você Chama que alimenta O fogo Da paixão Chuva que molhou Meu coração Sou tão dependente De vocês Em meu céu Não Eu quero Maravilha Valeu Obrigado Tamo junto Sucesso Agora Mais um trechinho só Só mais um refrão Depois você fica Pra gente encerrar a reportagem Depois você vai saborear Com a gente aqui também Valeu De amor agora Eu tô morrendo O peito doendo demais A paz deixou A tempo O peito meu Depois que foi Amor Depois do seu Adeus Chorei Eu sei que errei Mas peço Volta Não fecha a porta Não pode parar Amor Amor Pode parar Pode ir parando Que desse jeito Não dá Você Vai acabar Me matando Pode ir parando Quer saber? Para não, gente! Obrigado! O DNA O DNA da música Tá aí Tá no sangue dele Não tem como negar isso E o Marcelo Vidal Passando muito bem Além do Torresminho Teve aí uma comidinha Bem da roça Do jeito que a gente gosta Aqui no Agro Record Obrigada Um beijo pra todo mundo E antes da gente Encerrar o programa De hoje Vamos mostrar Uma imagem enviada Pelo nosso telespectador O Andradino Santos Que mora No distrito de Itabaiana Na zona rural Lá no Espírito Santo Gente Ele é nosso telespectador Assiste a gente também Pelas redes sociais No YouTube E ele diz o seguinte A mensagem dele Fala o seguinte O Agro Record de Goiás Tem apresentadoras Muito belas Ai, meu querido Obrigada Viu? Beijão pra você E obrigada por esse presente Eu, particularmente Amo o pôr do sol Eu chego nos lugares Já vou procurando aí Qual que é o melhor ponto Pra ver o pôr do sol E quando eu for na sua cidade Quero esse convite Pra gente assistir esse pôr do sol E o Agro Record Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua participação Faça igual ele, viu? Manda pra gente também Imagens Até mesmo a receita Se você fizer aí na sua casa Manda aqui Que a gente vai compartilhar Até o próximo domingo Fica com Deus Um ótimo domingo E uma semana abençoada Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!